Olá! Se você busca uma proteção maior em relação ao sol nas suas atividades ao ar livre, então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar essa camisa, a camisa Aurora da Columbia. Essa camisa é indicada para qualquer atividade ao ar livre, seja um banho de piscina, ir para a praia, ou atividades como caminhadas e até esportes náuticos, como canoagem oceânica. Aliás, falando em canoagem oceânica, quem me deu essa camisa foi o Álvaro Valendowski, lá da Casa de Aventura, em Santa Catarina. Ele é um dos parceiros que a gente tem no Gear Tips Club, a Casa de Aventura, que ministra não só cursos, mas também é uma loja de equipamentos para aventura. E ele me deu essa camisa quando eu fui fazer o curso de caiaque camping com ele, um curso de canoagem oceânica e também acampamento, ou seja, ele ensina a gente técnicas de expedição em canoagem oceânica. Vale muito a pena se você tem interesse. Eu vou deixar aqui na descrição o link da Casa de Aventura dentro do Gear Tips Club. Bom, mas voltando à camisa propriamente dita, ela tem duas tecnologias da Columbia. A OmniShade, que garante aí uma proteção solar de pelo menos 50, ou seja, fator de proteção solar 50 na camisa. E a OmniWick, é uma tecnologia que permite a evaporação rápida do suor ou de qualquer umidade presente no tecido. Isso faz com que, no caso do suor e em climas quentes, a gente consiga ter uma redução da temperatura do corpo, ou seja, a gente vai ficar mais fresco. Isso porque essa rápida evaporação vai maximizar a perda por evaporação. Isso eu falo muito no nosso curso The Gear Guide, que é um curso online em que a gente aborda todos os equipamentos para atividades como camping, hiking e trekking. Bom, mas vamos lá. Além de tecnologias como a OmniWick e a OmniShade, essa camisa de manga comprida protege muito mais justamente por ser manga comprida e mais ainda por ter esse capuz. Consequentemente, a gente protege nuca, orelhas, enfim, a cabeça de uma forma geral. Então, se você quer se proteger mais do sol e ir além de um chapéu ou boné, eu indico essa camisa da Columbia, a camisa Aurora. Bom, se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente responde o quanto antes. Um abraço e até amanhã.